Dando continuidade, depois desta apresentação sensacional, pedimos a presença nesta tribuna da educadora social do projeto Criança Cidadã, a senhora Márcia Pantaleão. Boa tarde a todos e a todas. Não é fácil ficar aqui na frente. Gente, eu sou educadora social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Parque Alexandrina, do CRAS. Fui convidada para falar um pouquinho do nosso trabalho lá. Quando vocês entraram, à esquerda de vocês e à minha direita, tem algumas fotos, convidando vocês para darem uma olhada e para sensibilizar um pouco com as imagens que estão lá. Tem algumas que é uma linha do tempo, colocando ali as crianças brincando, indo à escola, tendo o desenvolvimento que todas as crianças deveriam ter. E uma outra linha do tempo, onde as crianças estão tendo uma infância que não é uma infância, com o trabalho, evadindo-se da escola, trabalhando desde bebê, desde criança. Porque bebê é 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. Muita gente vai falar, mas eu trabalhei com essa idade, trabalhando desde cedo. E aí a gente tem lá alguns futuros possíveis. Precarização da mão de obra futura. Qual será o futuro dessa criança? E a gente indaga lá nas fotos. E aí algumas fotos de crianças, pessoas felizes no futuro. E está lá a pergunta, qual será o futuro da criança? Para vocês pensarem. E a dinâmica, no final, é para que vocês coloquem. Qual o seu sentimento ao ver essas imagens? Esse trabalho foi desenvolvido no CRAS, numa atividade que nós fizemos com as famílias. Essa atividade foi feita pelos educandos e educandas do CRAS Alexandrina, para as suas famílias. Então nós fazemos no CRAS, há 4 anos, um seminário com as famílias. São os educandos e as educandas que passam a informação e a formação para os seus pais, para os seus responsáveis. Então como que é feito o nosso trabalho? O nosso trabalho lá, o nosso calendário seguido, o nosso planejamento, é baseado no calendário de lutas. Nós fazemos o nosso planejamento a partir da luta que a gente entende que é do brasileiro. A luta que é a nossa vida, enquanto desde criança, no Brasil. Qual que é a primeira luta que a gente tem no nosso calendário? Foi falado aqui, a luta da história da Araceli, o combate ao abuso infantil, ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Então o nosso calendário começa aí, a gente se baseia nesse nosso primeiro tema que a gente discute. Então a gente começa com a sexualidade, a gente vai trabalhando a autoproteção. Então a gente trabalha, o nosso planejamento é baseado nesse calendário. E aí a gente vai discutir a questão depois do trabalho infantil, como que a gente vai trabalhar, vai discutir essa questão. Depois a gente vai trabalhar a questão da consciência negra. Então ao longo do ano a gente passa por essas questões. E quais são as políticas que envolvem tudo isso, né? E agora a gente está trabalhando a questão eleitoral, né? Porque tudo isso passa pela política, né? Então é isso que a gente trabalha no CRAS. E tudo isso que a gente trabalha com os educandos e as educandas, as educandas e os educandos transformam essas informações em formação para os seus pais, para os seus responsáveis. Então isso é levado para as famílias. E o seminário sobre trabalho infantil, ele é feito há quatro anos no CRAS. E essa atividade que está na frente, lá exposta, é uma das atividades que compôs esse seminário este ano. Aqui talvez ficou um pouco descontextualizado, né? Mas lá teve uma contextualização dessa atividade. Teve uma mística feita por todas as crianças antes, né? Teve uma sala com essas fotos, né? Teve a atividade do seminário. E depois teve uma discussão feita com educandos, educandas e seus familiares. É isso. Se alguém tiver alguma pergunta, algo para dizer, eu não sou acostumada a falar nesse público enorme. Ah, obrigada. Obrigada.